Música Dia 12 de outubro é dedicado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida A doce mãe que nunca abandona seus filhos procura sempre meios de se revelar guiando todos em direção aos ensinamentos de seu amado filho Jesus Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da nossa padroeira Nossa Senhora Aparecida é a mesma mãe de Jesus só que diversos títulos são atribuídos a Nossa Senhora e o nome completo desse título atribuído a mãe de Jesus é Nossa Senhora da Conceição Aparecida porque ela apareceu no Rio Paraíba e tudo foi graças a um milagre os pescadores inclusive não tinham o que comer estavam sendo pressionados para pescarem os peixes para alimentar os nobres daquela época e o rio não tinha peixes e de uma forma milagrosa, extraordinária eles lançaram as redes e então apareceu o corpo da imagem de Nossa Senhora e era Nossa Senhora da Conceição nós sabemos que numa imensidão de um rio aparecer o corpo da imagem é algo muito improvável e eles tiveram fé e lançaram de novo a rede naquele rio imenso apareceu a cabeça da imagem de Nossa Senhora por isso Nossa Senhora da Conceição ficou com esse título Aparecida porque ela apareceu ali no Rio Paraíba do Sul depois que eles encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida e colocaram a cabeça sobre o corpo da imagem eles lançaram as redes de novo e com fé, acredito que muito inspirados pela Virgem Maria lançaram as redes e a rede veio completa de peixes então foi ali o primeiro milagre que Nossa Senhora realizou Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores A devoção a Nossa Senhora Aparecida e por isso também ela se tornou padroeira do nosso país é porque ela é algo genuinamente brasileiro nós temos várias aparições da Virgem Maria pelos quatro cantos do mundo temos em Portugal, temos na França, enfim, vários países do planeta mas aqui no Brasil Nossa Senhora também quis deixar a sua marca e ela aparece da forma que ela também se comporta na Bíblia simples, humilde, silenciosa e ali a imagem que estava mais negra porque ficou muito tempo no Rio também lembrou que os negros daquela época que eram escravos, um triste período da história do nosso país eles têm o mesmo carinho da mãe de Deus e nossa então é uma devoção genuinamente brasileira se ela apareceu no nosso território brasileiro nada mais natural, nada mais justo de que essa devoção também fosse atribuída à Nossa Senhora A sua aparição vem lembrar eu estou no meio de vocês eu olho por vocês vocês têm uma mãe e essa mãe que intercede por nós foi dada por Jesus na cruz quando ele estava de braços abertos morrendo e falou para São João filho, eis aí a tua mãe nesse instante de doação ele doa a Maria como mãe de toda a humanidade lembrar Nossa Senhora Aparecida é lembrar que ela aparece para nós todos os dias ela é mãe e quem é que não quer ter uma mãe que tanto nos ama? que Nossa Senhora Aparecida interceda e proteja o nosso país em um gesto puro de amor a mãe veio de encontro aos seus zelando principalmente pelos mais sofridores e necessitados Maria aqui no Brasil é representada pela pequena imagem negra da Virgem da Conceição Aparecida mas viva e glorificada no céu ela intercede por nós junto de Deus abençoar em nossas casas as águas as matas o pão nosso